São quatro pilares, são quatro bases, são quatro fundamentos que regem o método zero. Mestre Pé de Vento, quais são esses quatro fundamentos? Logo, fala meu Deus! Bom, o primeiro é destravar, gente. Então nós temos um módulo lá dentro do método zero que se chama destravando, meu camarada. Por quê? Porque nós precisamos desbloquear o nosso corpo, no geral, a mente e o corpo, e conectar. Ou seja, nós precisamos desbloquear o nosso corpo, destravar o nosso corpo conectando com a mente. Então, como eu disse, abertura de pernas para ter abertura zero não se trata somente dos adutores, que são os músculos da virilha, tem que trabalhar uma boa posterior também, tem que trabalhar um bom quadríceps também, tem que trabalhar as articulações, joelho, tornozelo também, quadril, postura. E quando eu trabalho esse conjunto, para destravar esse conjunto, pode ter certeza, meu camarada, que você está à frente de muita gente. Eu estou falando do primeiro fundamento, porque você não zerou até hoje, por mais que você tente. Uma, você força de uma maneira desorganizada. Duas, tá bom? É sempre da mesma maneira, então, o força que abre. Ou três, você não sabe nem o que você está fazendo, você não sabe nem se você é travado ou não realmente. Sem instrução, tá? E quatro, você quando força, você acha que o seu mundo vai acabar amanhã, então você força para valer hoje, ao ponto de sofrer um estresse muscular, correr o risco de obter uma lesão, e aí você vem nessa força aí, é extrema, insuportável, que é onde eu sou totalmente contra no método zero. Então, por esses aspectos, pela desordem, de uma forma geral e sem o hábito, e na loucura, sozinho, só pesquisando na rede social, esses são os elementos que não te levou até a abertura zero. Mas aí você pode falar, mestre, eu acompanho o seu canal, pera lá, eu vejo lá a playlist, websérie Segredos da Flexibilidade, eu vejo a playlist, o método zero, eu assisto seus podcasts, mas meu camarada, nem se eu, escuta só, se você não está no método zero, nem se eu organizar a minha playlist, websérie Segredos da Flexibilidade, eu vou achar elementos do começo ao meio e fim, tim-tim por tim-tim. Porque nem eu deixo de uma forma organizada lá no canal do YouTube, ou aqui, quem dirá, aqui no Instagram. Então, você fica viciadinho só em ver coisinhas, nutelinhas, pequenos vídeos no YouTube, e acha que é aquilo, não é, galera. E aí, vem de novo para os elementos do método zero, o elemento, ou seja, destravar. Então, são exercícios reais, são exercícios que, de fato, vai te levar a destravar o seu corpo. Não só em abertura, mas como em alongamento, postura. E dentro do método zero, falando desses fundamentos, só no módulo destravando eu tenho 10 aulas lá. Sendo que nessas 10 aulas, lembra conectar mente com corpo? Sendo que dessas 10 aulas, 7 são práticas. Para você trabalhar uma praticidade por dia. Nós temos 7 dias na semana. Então, eu entrego uma receita lá, um cronograma. E a aula, você assiste a aula, você vê o ângulo perfil, frente, costas, perfil. Você vê em todos os 360 graus. Porque eu faço questão em mostrar em todos os ângulos. Todas as aulas, prática. E aí, meu camarada, você vai trabalhar o destravando por, no mínimo, 28 dias. É de 28 a 30 dias. Posteriormente, nós vamos para um módulo confirmando. Olha lá o outro fundamento do método zero. E o confirmando, meu camarada, nós temos também mais 10 aulas lá. É uma evolução do exercício do destravando. Para realmente confirmar um outro nível que você destravou. Então, pensa. Eu demonstro lá. Vou dar um exemplo, tá? É borboleta na cama. E, de repente, eu faço borboleta perna esticada na cama. Aí, eu faço uma parada lá totalmente diferente. Porque eu evoluo aquele exercício para, de fato, você confirmar que destravou. Olha só. Que bacana. E, uma vez que você entende essa parada, você vai trabalhar por, no mínimo, 28 a 30 dias também. Um módulo confirmando. Sete exercícios. E aí, sim, você estará preparado, após os dois meses, para o módulo 3. Que é o módulo, que é o módulo atleta na flexibilidade. E esse módulo, meu camarada. Esse módulo, ele é mais concentrado. São apenas sete aulas. E esse módulo aí, meu camarada. Ele, nós temos ali, três exercícios práticos. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai trabalhar esses três exercícios. Vai repetir a dose deles. E, no sétimo dia, você vai escolher ou um exercício do módulo 1, ou um exercício do módulo 2. Mas, só que esses três exercícios é de atleta. Se vocês já observaram algum podcast que eu entrevisto meus alunos, eles falam, mestre, o módulo 3 é pegada. Por quê? Realmente, é onde eu não utilizo no módulo 3 o colchão. Estou tão acostumado. Mas, eu utilizo já uma garrafa. Eu utilizo uma brincadeira diferente na parede. E aí, nós brincamos no chão também. Então, é atleta. É um módulo onde eu te preparei no destravando e confirmando para estar lá. Para aí, sim, você estar no módulo obtendo a zero. E o módulo obtendo a zero são mais nove aulas. Dessas nove aulas, são só encaixes para você zerar. Inclusive, alongamentos zeros também. São encaixes. Galera, as deixa. É zero, obtendo a zero. É quando você está ali a centímetros a milímetros da zero. E aí, você conta 10 com 10 com 7 e 9. São 36 aulas entre quatro módulos dos fundamentos do método zero. E aí, você está ali.